Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Eu chamo meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via Joga a bunda pra dois Vou jogar na tua cara de quadra Sei que tu gosta, posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de cento a cento Pedro Sampaio, vai! Joga pra mim, olha a vantagem Tá gostosim? Eu quero mais Joga pra mim! Olha pra trás Tá gostosim? Eu, eu quero mais Joga pra mim! Olhapra trás Tá gostosim? Eu quero mais, algo pra mim, olha pra trás, não gosta assim, eu quero mais Tchau